Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Bruxo Arão de Lúcifer. Vamos lá. Um inscrito me perguntou, bruxo, por que a quimbanda é um caminho sem volta? As pessoas se assustam, né? Quando o Exu te aceita para você se iniciar na quimbanda, quando aqueles espíritos, eles te aceitaram, por quê? Porque eles confiaram em você, aquela sabedoria, aquela ciência ancestral, através da bruxaria ancestral, através dos ancestrais, através dos poderosos mortos, para que você aprenda a melhorar, a modificar através da magia tudo o que você não poderia fazer antes de ser um iniciado. E aí, de repente, eles te ensinam segredos que eram para ser mantidos entre você e eles. E você, de repente, decide que não quer mais ser um quimbandeiro. Então, tudo o que foi dado, você não vai deixar de ser quimbandeiro e você vai esquecer tudo o que você aprendeu. Porque todo aquele conhecimento que um quimbandeiro tem para modificar a vida dele e das outras pessoas, modificar o mundo ao seu redor, ela não vai esquecer. E aquilo foi dado para você. E eles cumpriram a parte deles. Só que quem está descumprindo a sua parte, depois que você sai, é você. E você vai utilizar para o resto da sua vida. Mas você fala, não, não vou utilizar. Você vai sim. Porque é um poder que está sobre a sua vida. Você se torna poderoso. Então, nenhum conhecimento é dado de graça. Então, pense muito bem. Você quer ser um quimbandeiro? Seja um quimbandeiro. Se você não quer mais ser quimbandeiro, você não é uma pessoa leal. Você não é digno de estar junto aos quimbandeiros. Beleza, pessoal? Se você gostaria de realizar pactos com o Lúcifer, acordos, alianças, realizar um oráculo de Exu, para saber como estão os seus caminhos, para saber que tipo de traga as pessoas vêm e falam, ah, eu quero fazer um trabalho. Não. Vamos ver no oráculo, porque sem oráculo, eu não consigo dar um direcionamento para vocês. Porque quem tem o dom são os espíritos, não é o bruxo. Lembre-se disso. Eu sou apenas a ferramenta entre eles e vocês. O mundo espiritual é o carnal. O meu contato está na descrição desse vídeo. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e que a luz de luz festeja com cada um de vocês.